Neste episódio, vamos falar sobre a parte mais fraca na estrutura do tanque, a visibilidade. Como este problema foi resolvido pelos projetistas dos primeiros veículos? Por que um tanque precisa de um periscópio? E qual foi o primeiro modelo a ser equipado com visão noturna? Já nos primeiros estágios do desenvolvimento dos tanques, os projetistas encontraram um dos maiores problemas desses veículos, visão limitada para a tripulação. Eles tentaram resolver esse problema com a utilização de diferentes métodos e tecnologias disponíveis na época. O desenvolvimento de dispositivos de observação tinha dois objetivos. Primeiro, os projetistas tentaram alargar o campo de visão e deixá-lo o mais próximo possível de uma visão panorâmica. Além disso, eles queriam proteger os olhos do observador de balas e estilhaços. Nos tanques britânicos da série, MK1 até MK3, tanto o comandante quanto o piloto usavam as escotilhas de observação na blindagem frontal, cobertas com proteções blindadas. Aberturas de observação foram feitas nas laterais do chassi. No entanto, a experiência em batalha demonstrou que as escotilhas não ofereciam visibilidade adequada. Como se não bastasse, estilhaços e balas de chumbo que atingiam a região ao redor das aberturas feriam os rostos e os olhos dos combatentes. Sob fogo inimigo, a tripulação se via obrigada a fechar as escotilhas de observação, o que removia a visibilidade completamente. A partir da modificação do MK4, as aberturas de visibilidade foram cobertas com proteções de aço que se dobravam para trás em forma de uma grade com pequenos orifícios, e a tripulação passou a utilizar máscaras e óculos de proteção. Apesar disso, a visibilidade de dentro do tanque ainda não era satisfatória. No MK5, a cabine foi expandida para melhorá-la. Uma escotilha retangular com uma porta que se dobrava para trás surgiu no teto e foi construída uma cabine adicional com escotilhas de observação na traseira. As aberturas de observação eram protegidas com uma camada tripla de vidro que não se quebrava em fragmentos dentro do tanque quando atingido. O passo importante a ser dado em seguida no desenvolvimento de dispositivos de observação eficazes foi dos engenheiros franceses. No Renault FT-17 foi implementada uma cúpula de observação com cinco aberturas ao seu redor. Apesar de não serem protegidas por camadas triplas de vidro ou proteções blindadas, o comandante conseguia visualizar o campo de batalha sem ter que girar a torre. Esta foi uma característica nova importante que então passou a ser usada na maioria dos tanques. Os franceses também foram os criadores de outra inovação importante. O pioneiro tanque pesado 2C dispunha de uma cúpula para o comandante com estroboscópio. Foi construída uma abertura fixa à frente dos olhos do observador com um anel de metal de rápida rotação, sendo colocado logo antes da abertura. O comandante podia enxergar o espaço à frente da abertura constantemente, mas balas e estilhaços batiam no anel de metal e por este estar em alta rotação, rebatiam. Apesar da originalidade destes dispositivos, eles eram complexos, caros e não eram confiáveis, por isso não se tornaram difundidos. Durante o entreguerras, artilharias antitanques e metralhadoras de alto calibre se tornaram comuns. Eram pequenas e poderiam facilmente ser camufladas no campo de batalha. Se a arma antitanques não fosse detectada a tempo, o disparo repentino dela representaria uma grave ameaça para o tanque. Os próprios tanques, inclusive, eram armas antitanques eficazes, de modo que duelos de tanques eram comuns. Encontrar um tanque inimigo primeiro representava uma vantagem considerável. Tudo isso resultou em maiores exigências para dispositivos de observação. Foi a vez dos projetistas alemães mostrarem do que eram capazes. Eles liberaram completamente os comandantes dos PZ-3 de suas obrigações secundárias. A observação do campo de batalha era prioridade. Para isso, o comandante dispunha de uma cúpula com dispositivos de observação ao redor. O tanque alemão PZ-4E detinha um recorde pela quantidade e qualidade de... Chegavam a 14. Apesar disso, os comandantes de tanques de todos os países ainda tinham que arriscar suas vidas e expor os olhos em escotilhas abertas para analisar o campo de batalha com mais eficácia. Os dispositivos de observação nos tanques da Segunda Guerra Mundial continuaram a se desenvolver e passaram a permitir observação tanto sob fogo de armamentos pequenos quanto sob o choque de projéteis altamente explosivos. As aberturas de observação foram protegidas com vidro blindado. Periscópios fixos e móveis foram encaixados na torre e no teto do chassi. Apesar desses recursos, a visibilidade de dentro do tanque ainda era insuficiente devido ao estreito campo de visão que cada dispositivo oferecia. Ao final da guerra, lançadores de granadas antitanque altamente explosivas se tornaram amplamente utilizados. Os projéteis poderiam penetrar a blindagem de qualquer tanque. Detectar um soldado armado com um falso patrônico a tempo era de vital importância para a tripulação do tanque. Eram esses os momentos críticos que obrigavam os comandantes a botar a cabeça para fora da escotilha para ter uma visão mais clara. Depois dos resultados da Segunda Guerra Mundial, decidiu-se mutuamente desistir de aberturas de observação. Elas enfraqueciam em muito a blindagem do tanque. Elas foram substituídas por periscópios que permitiriam aos observadores olhar em volta e mudar o ângulo de visão bastando apenas girá-los. Alguns modelos chegaram a ser equipados com um estabilizador, um controle remoto elétrico e tinham proporções de aumento de imagem variáveis. Os projetistas também se preocuparam com a possibilidade de uso dos dispositivos de observação em qualquer condição climática. Para isso, eles foram equipados com limpadores similares aos usados em carros, desembaçadores, um sistema antineblina por ar comprimido e um sistema de limpeza com líquido pressurizado. O desenvolvimento de dispositivos de observação rumou para a unificação, para módulos versáteis compactos protegidos por um revestimento blindado e equipados com métodos eletrônicos de visibilidade de múltiplos canais, câmeras de vídeo coloridas em alta definição e processadores de imagem com infravermelho térmico de longa distância. Observar a situação no campo de batalha é uma tarefa difícil, mesmo com condições climáticas ideais. Mas ela se torna ainda mais difícil quando a batalha acontece à noite. Nos seus comentários, vocês perguntaram sobre dispositivos de visão noturna e sobre a implementação deles nos tanques. Chegou a hora de responder a essas perguntas. Batalhas noturnas e batalhas com condições limitadas de visibilidade eram um grande problema para os tanques. Os faróis não iluminavam muito longe e revelavam a posição do veículo. Uma das soluções para este problema seria acoplar dispositivos eletroóticos infravermelhos de visão noturna com iluminação do terreno por holofotes infravermelhos. Foram conduzidos testes deste tipo em muitos países no final dos anos 30 e início da década de 40. Os projetistas alemães desenvolveram recurso como esse para os canhões do PAC-36-37 e mais tarde para o canhão do PAC-40. Enquanto isso, os engenheiros soviéticos testavam um dispositivo similar nos tanques BT-7. No entanto, eles não tiveram tempo de concluir os projetos. A Segunda Guerra Mundial tinha começado. Pela primeira vez na história, foram acoplados dispositivos de visão noturna produzidos em massa nos tanques alemães PZ-5 Panther no outono de 1944. Um dispositivo comum permitia encontrar alvos a uma distância de 400 metros. Este recurso se tornou um sucesso no campo de batalha. Nos anos seguintes, os engenheiros tentaram lidar com o problema da visibilidade equipando um holofote infravermelho mais poderoso nos veículos blindados de combate. O veículo resultante foi denominado Bufo Real, o RU, e iluminava alvos a uma distância de até 1,5 km. Apesar disso, depois de outros desenvolvimentos nesta área, a iluminação adicional dos alvos se tornou desnecessária. No pós-guerra, os cientistas trabalharam em um novo recurso, um processador de imagens térmicas. Estes dispositivos eram usados ativamente pela Marinha, mas eram considerados pesados demais para tanques. Consequentemente, os tanques só passaram a ser amplamente equipados com eles na década de 80. A corrida tecnológica, pela melhor visibilidade, foi tão intensa quanto qualquer corrida armamentista. Se você consegue criar um tanque que detecte bem os alvos em todas as condições e direções, você dá um passo em direção à criação de um veículo de combate versátil, capaz de lidar com qualquer desafio.